Olá, uma boa tarde pra você que nos acompanha. Hoje, terça-feira, dia de Seleção Brasileira contra a Alemanha e dia de você ficar por dentro também dos destaques esportivos da nossa região. E aqui comigo o meu parceiro Antônio Karno. Boa tarde. Seleção que você falou é o Palmeiras ou não? Não, nada de Palmeiras nem de Flamengo, Antônio Karno. Ah, sei que é. Aliás, nenhum jogador do Flamengo nem do Palmeiras na Seleção. É, então não é Seleção. Então não é, né, cara? Ah, que isso, hein? Tô de nós lá. Boa tarde pra você, Andresson. Boa tarde especial a todos os amigos que nos acompanham aqui nos Donos da Bola. Uma boa terça-feira. Exatamente. E vamos começar falando do futebol feminino. A equipe do Esporte Clube Taubaté se prepara para encarar os juventos em sua estreia no Campeonato Paulista, que será neste sábado às três da tarde no Joaquinzão. O objetivo este ano é ir muito mais adiante na competição do que nos outros anos, nas outras temporadas. A reportagem é de Sandra Riva e Claudinei Salles. Jogo treino feminino Taubaté contra masculino sub-15 do Burrão. Assim tem sido parte da preparação das meninas do Taubaté durante mais de 45 dias. A meta é entrar no ritmo e ganhar mais entrosamento para encarar o desafio que está chegando. Pra gente é excelente. Os meninos são muito mais rápidos. A gente sabe disso. Mas é essa dificuldade que a gente está procurando. É correr contra eles, é marcar eles, pra gente saber que se a gente conseguir chegar um pouco próximo de uma marcação ideal, de um jogo realmente pegado, quando chegar a estreia no sábado, a gente vai conseguir colocar em prática também. O principal objetivo é entrosar o elenco. Nós tivemos alguns reforços, eu chamo de reforços, porque são pessoas que vieram e agregaram ao nosso trabalho. Dar o máximo de entrosamento possível pra que nós possamos desenvolver da melhor forma o que temos que fazer dentro de campo. Além das caras já conhecidas dos jogadores, destaque para as que chegam para reforçar a equipe do Burrão. A goleira Iolanda e a zagueira Tata estão de volta. A Iolanda, que já foi nossa goleira em 2016, a Tata também, nossa zagueira em 2016, na lateral esquerda, a Má, e no ataque, a Lu Falcão, que veio do Água Santa. Já são pontos importantes. O time está reformulado e na contagem regressiva pra estreia no Campeonato Paulista. O técnico aproveita cada instante pra conseguir fazer os ajustes. Isso porque o objetivo dessa equipe aqui neste ano é ficar entre as quatro primeiras do campeonato, coisa que não aconteceu no ano passado. O objetivo da gente, com certeza, é jogar o brasileiro o ano que vem, é classificar, né? Mas primeiro a gente tem que pensar no jogo contra os Juventus e essa semana é a semana final pra gente se preparar. Então vai dar tudo certo, se Deus quiser. A estreia vai ser contra os Juventus, equipe forte que já entrou no ritmo do campeonato, já acumula uma vitória, ao contrário do Taubaté que ganhou uma semana de folga, ou melhor, de preparação a mais para entrar no campeonato. É um jogo forte porque é uma equipe boa e a gente tem que ter confiança na gente também, que a gente também é uma equipe muito boa e vamos com tudo pra cima. Eu espero ajudar da melhor forma possível e dar um nervosismo, né? Porque é estreia pra gente e o Juventus já jogou, então pra gente acho que dá um nervoso diferente, né? Elas já passaram por isso na primeira partida. Então a gente espera fazer um bom jogo e que a gente possa sair com a vitória. Aquele friozinho na barriga, ansiedade e nervosismo. Este é o clima por aqui, mas o time está bem animado em busca de vitórias e, claro, conta com a participação da torcida. Sábado, Joaquinzão. A gente fica bem nervoso, fica aquele frio na barriga, fica ansioso, mas só relar na bola que passa. Faz parte, o torcedor faz a deles, fora de campo, e nós temos que fazer a nossa dentro de campo. É, e dentro de campo será neste sábado, às três da tarde, no Joaquinzão, estreia contra o Juventus. Juventus, inclusive, Antônio Carmo, que estreou contra a portuguesa, jogando em casa, perdeu de dois a zero. Então, com certeza, vai vir pra esse jogo diante do Taubaté, um pouquinho mais sedento da vitória, não é? É, perde o primeiro jogo, tem que buscar uma recuperação. Agora, o Arismar aí, ele é... Guerreiro, né, cara? Guerreiro, né, Andrés? Batalhador, um cara que procura sempre fazer um trabalho muito forte lá em relação às meninas com o Taubaté, sabe das dificuldades, não tem facilidade nenhuma pra poder trabalhar. A gente sabe que futebol feminino, por mais que se tentou fazer aí via leis, alguma coisa pra melhorar aqui e ali, depende da vontade, da abnegação de uma ou de outra. Parece que ficou pior ainda depois da Olimpíada, né? É, não adianta. Sempre quando tem um evento, né, cria-se um monte de coisa. Agora o futebol feminino vai, agora tem... Depois que acaba o evento, esquece tudo. E o futebol feminino, ele tem um espaço que é pouco dedicado na mídia, os próprios times aí, muitos deles que estão aí com os times de futebol feminino fazem só por obrigação, aquela coisa toda, não há uma motivação a mais. Agora, nesse caso do Taubaté, há essa motivação, essa vontade, o time batalha, né? Até agora não conseguiu, assim, um grande resultado no Campeonato Paulista, chegar um pouco mais adiante, busca esse ano, quem sabe, chegar a semifinais, não vai ser fácil, né? Sabe, das limitações que o time tem, e é por isso que a gente tem que parabenizar mesmo o pessoal todo, as jogadoras, as meninas que correm atrás de um objetivo, de tentar um espaço, e agora no sábado está chegando a hora, boa sorte para todas elas que estreiem com o pé direito, ganhando o jogo lá de julgamento. É, a gente vai trazer também para você as emoções dessa partida aí também, boa sorte às meninas do Taubaté. Dá para falar as burrinhas, né? As burrinhas. Gente, seguinte, a Páscoa está chegando, e nós estamos com prêmios sensacionais mais uma vez para você. Que tal você ganhar aqui, ó, esse ovo de Páscoa, delicioso, clássicos da Cacau Show? Um está aqui, deixa eu virar aqui direitinho. Ai, que gostoso, tem esse aqui também, tem outros clássicos, dos quais a gente vai presentear você. E também, clarinha, no de Copa, né? Vamos mandar para você esse álbum que todo mundo quer, o álbum de figurinhas oficial do Mundial da Rússia. Gostou? Então acesse agora o nosso facebook.com barra os donos da Bola Vale. Os donos da Bola Vale. Já tem o post lá direitinho com a foto, com todos os ovos de Páscoa da Cacau Show. E aí, nos comentários, você responde, por que você merece ter a melhor Páscoa do mundo? Pois é, quem der a melhor resposta ganha um ovo delicioso, clássicos da Cacau Show e um álbum oficial da Copa. Serão cinco ganhadores, portanto, participe Boa Sorte e o resultado sai na sexta-feira. Deixa eu dar uma olhadinha enquanto você está fazendo o comercial. É legal, né? Você vai pegar o álbum para você, né? Eu vou ver, olha aqui. Olha aqui, qual foi a maior goleada na história das Copas do Mundo? Qual foi, Aless? Foi, 7 a 1. Não, foi 10 a 1, Griel, Salvador, na Copa de 82. Nem isso, nem isso o Brasil ainda foi, né, Antônio Carmo? Bacana. Daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai trazer também informações sobre os álbuns do Mundial, dos mundiais que aconteceram, quem ficou de fora e tudo mais. Daqui a pouquinho também a gente vai conhecer um atleta, Rodrigo Silva, atleta de São José dos Campos, fisiculturista, vai conhecer um pouco da história dele. A gente volta já. Tchau, tchau, tchau.